Aqui no Maraponga Marte Moda, no desfile, lançamento da coleção Inverno, mas não tem inverno aqui no Ceará não. E o Cid mandou, que é o diretor do MM, esqueci, Maraponga MMM, acho que é Maraponga Marte Moda, para ver no curso. Olha que lindo, já acabou o desfile, e aqui só eu deste lugar aqui, Maraponga Marte Moda. Eu vim fazer o desfile de moda, e agora eu vou fazer umas compras, aqui no Ceará. E aqui é muito bom, hoje é dia 23 de abril, olha que lindo, olha como é grande as lojas, isso aqui, gigante as lojas. Veneida, você ia amar, as lojas aqui é gigante, olha aqui. Caramba, acho que é assim, está de cabeça para baixo, nem sei mais. Aqui, olha, está, dia 24 vai ter isso aqui, mas eu vou botar aqui. E aí, olha, está, dia 24 vai ter isso aqui, mas eu vou botar aqui. E aí, olha, 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 olha aqui. E aí, olha aqui, olha, olha aqui.